Nesse mês aqui a gente já deixou um grande obstáculo pra trás, que pra muitos é até assustador. Dia 13 de agosto e numa sexta-feira. Hoje a gente traz aqui no estúdio Henrique Pereira, engenheiro e consultor da indústria automotiva, pra falar de outras crendices do mercado, mas principalmente da indústria automotiva e ver se a gente também deixa isso pra trás, né Henrique? Seja super bem-vindo aqui aos estúdios da Panflix. Obrigado. Você acredita em Saci Pererê? Não, ainda não. Se bem que Botucatu tem uma forte crença. Você passa embaixo de escada, não? Se não tiver lata de tinta lá em cima, também não tem problema com isso. Então vamos ver se a gente consegue tirar algumas das crendices aqui. A gente recebeu aqui pela internet, pelo e-mail da Jovem Pan, uma pergunta que é muito recorrente e até bombou na internet. Se é aconselhável colocar óleo diesel na gasolina? E aí Henrique? Poxa, Alex, essa aí é a moda do momento que tá no TikTok e tá causando uma série de discussões. Não, não se pode misturar diesel na gasolina. Começando que o ciclo gasolina e etanol, ele é um ciclo Otto. E o diesel tem o seu ciclo próprio, o ciclo diesel. Quando a diferença? Num ciclo Otto você tem uma faísca que, depois da compressão do combustível, ela se acende e gera a ignição do sistema. E no diesel não, diferentemente, ele não tem vela, não tem faísca. Ele tem a auto-ignição apenas pela pressão e pela temperatura interna do cilindro. Então quando você faz essa mistura e coloca justamente o diesel dentro da gasolina, diferente do que fala nos vídeos que aumenta a octanagem, na verdade octana é característica de álcool, de gasolina. Setana é característica de diesel. Então você vai baixar a octanagem e o que acontece? Ele tem uma auto-ignição antes do momento correto. O que ocasiona uma pré-ignição, rompendo o pistão, rompendo a biela e rompendo, inclusive, o bloco do motor. Então não faça essa mistura de forma nenhuma. Então é pra deixar bem claro aí que flex é etanol e gasolina e nunca colocar óleo diesel. A próxima pergunta que a gente recebeu aqui, Henrique, eu vejo muito isso, principalmente quando pega a estrada e tem aquela neblina chata ou chuvinha, é o carro em movimento com pisca-alerta ligado. Então o pisca-alerta, até por lei, ele não deve ser ligado em nenhuma situação com o carro em movimento. Ele só deve ser utilizado em paradas emergenciais ou numa parada total. Pra alertar justamente o motorista que vem atrás que o seu carro está parado, para que ele tome uma ação de frear ou de desviar do seu carro. Uma vez que você acende o pisca-alerta em movimento, esse motorista pode achar que você está realmente parando, frear antes da hora, desviar em momento errado, e, na verdade, o trânsito está fluindo. Você só está querendo chamar a atenção do carro de trás para uma neblina. Não faça isso, o pisca-alerta só deve usar com o carro parado ou numa emergência. Henrique, outra aqui, que aparece as duas situações na internet. Rodízio em X. E dizem, antigamente era em X, hoje já não é mais. Que história é essa? O rodízio dos pneus em X. É, os pneus, é interessante de você rodiziá-los para poder ter um desgaste igual nos quatro pneus. Os pneus sempre se desgastam mais ou na frente ou na roda tracionada. Então, quando você tem uma roda tracionada na frente e ainda você tem a direção, você vai ter um desgaste muito grande. Então, se troca os pneus. O melhor rodízio para ser feito, o que eu faço, é trazer as duas rodas de trás para frente e levar as da frente para trás no mesmo lado. Principalmente porque hoje existem pneus unidirecionais que só viram numa determinada direção. Ou pneus até com designs diferentes que não podem nem ser trocados de lado. Eles têm que ser montados naquele lado e naquele lado devem ficar até o fim da vida do carro. Quando se fala em rodízio em X, trazer pneus da roda traseira para frente ou vice-versa, você pode ter um desgaste totalmente irregular. E se for um pneu unidirecional ou um pneu especial, você vai perder esses pneus rapidamente. Então, rodízio, a princípio, e a melhor das condições é fazer eles do mesmo lado do carro. Henrique, essa aqui eu fazia muito quando era moleque e depois levei uma bronca do meu pai falando que era uma grande besteira. Banguela na descida. Hoje a gente tem tanto o câmbio manual quanto o automático. No manual é colocar lá no banguelão e no automático é deixar no N de neutro. Isso não é legal, né? Não. Isso aí, no passado e bem no passado, talvez quando você fizer esse tipo de brincadeira, o carro era carburado, então você colocava ele em ponto morto porque aí o carro cairia para a marcha lenta e teoricamente você tinha uma economia de combustível. Mas nos dias de hoje, com a injeção eletrônica, se você está numa descida e o motor se desliga automaticamente, ele para de jogar combustível e para o funcionamento efetivamente do motor. O que está economizando muito mais do que se eu colocar esse carro em neutro, ele vai para a marcha lenta e vai ficar mantendo o carro em marcha lenta, ou seja, gastando combustível. Um risco que existe muito grande é desse carro se desligar nesse movimento. Você põe em marcha lenta, ele apaga. E imediatamente você vai perder a direção hidráulica, o freio e vai ficar um risco muito grande. Afora o desgaste mecânico que você vai ter nos freios. Porque uma vez que o carro estando em marcha lenta, ou no neutro, ou na banguela, como a gente chamava, você vai ter que usar muito mais o freio para segurar esse carro. Você vai estar dispensando o freio motor. Então não recomenda-se a banguela mais, isso desde a implementação dos carros com injeção eletrônica. Enriquece agora aqui, ela parece uma pegadinha, porque eu já usei para desentupir pia, mas nunca radiador, ou melhorar a condição do radiador. Coca-Cola no radiador. Você já ouviu isso? Já ouvi esse mito também, ronda pela internet. Eu particularmente prefiro a Coca-Cola para beber, mas tem gente que inventa. Hoje em dia, a Coca-Cola parece mais do que o antigo Bombril, mais de mil motilidades. Olha, a Coca-Cola é ácida, ela é gasosa. Então, sem dúvida, quando você desentope a pia da sua casa com a Coca-Cola, ela tem algum efeito. Mas o radiador do carro, principalmente se ele estiver montado no carro, isso é um risco absurdo. Porque a Coca-Cola, ela vai entrar não só no radiador, mas para dentro dos canais do motor, para o reservatório de expansão, e vai gerar uma goma. Ela imediatamente se carameliza. Tenta colocar a Coca-Cola na nossa casa, numa panelinha, e ferver. Você vai ver o caramelo formando. Não é isso que você quer dentro do seu motor. Alguns mecânicos dizem que tiram o radiador do carro e fazem a limpeza com a Coca-Cola. Coca-Cola. Talvez funcione, mas existem no mercado produtos muito mais eficientes, e indicados para a limpeza de radiador. Então esquece essa invenção da Coca-Cola, põe ela na geladeira, beba com a sua família, que é muito mais interessante. Tá certo. Henrique, super obrigado por todas essas dicas aqui, super importantes, né? E desmistificando alguma dessas crendices da internet. Obrigado mesmo, amigo. Obrigado você, Alex. Até a próxima. Valeu. Música Música